Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou o Renato Tchaliã e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você acabou de chegar aqui, primeiro vídeo que está vendo no nosso canal, bem-vindo. Aqui é o canal de Umbanda e religiosidade. Te peço uma oportunidade, já se inscreve no canal, já clica no sininho para ser notificado cada vez que um vídeo novo vai ao ar. Espero que você goste. E para você que já faz parte da família Devaneios, curte, comenta, compartilha, curtida, like no vídeo. O YouTube entende que o seu vídeo é relevante e coloca ele para mais pessoas terem acesso a esse vídeo. Então, me ajuda aí, dando aquele like maroto. Pois bem, o que a gente vai falar hoje? Renato, quantas entidades eu posso ter? Eu posso incorporar com quantas entidades? Tem um número específico? Eu posso não ter alguma entidade? Interessa esse assunto? Então, pega uma carona aqui comigo, confia na minha direção e vamos embora. Pois bem, antes da gente começar a bater papo, aquela velha recomendação, na descrição do vídeo tem um link para você baixar um e-book gratuito. Gratuito! Eu recebi uma mensagem dizendo que o e-book não é gratuito. Desculpa, irmão. Eu falo até como você tem que fazer, onde você tem que clicar e fazer para conseguir baixar o e-book. É gratuito sim, tá? Se você quiser fazer o curso de educação mediúnica com Paulo Donjeiro, é pago. Claro, tem o teu investimento, óbvio. E qual é o grande problema disso também, né? Mas enfim, o e-book de educação mediúnica é gratuito. Então, vamos lá. Pois bem, eu recebi um questionamento sobre este assunto. Falando, Renato, eu não tenho marinheiro. Eu não tenho marinheiro. Aí assim, aí eu pensei em algumas possibilidades para conversar com essa pessoa. Por exemplo, a primeira possibilidade era, quem te falou que você não tem marinheiro? Quem argumentou para você que você não tem esta entidade? Eu gostaria de saber. Segundo ponto. Ah, ninguém me falou, eu sinto que eu não tenho um marinheiro. E aí a gente entra no ponto que eu quero falar. Nós somos médiums, tá? Nossa mediunidade desenvolvida, mais comumente dentro da Umbanda, é a mediunidade de incorporação. Certo? Desta forma, nós temos a mediunidade de incorporação desenvolvida, nós somos médiums de incorporação. Como médiums de incorporação, enquanto toca off-spring no rádio, que é espetacular, mas deixa. E como médiums de incorporação, nós incorporamos o que tiver que se manifestar. Nós não temos uma incorporação seletiva. A gente não tem? Ah não, eu incorporo, mas eu só incorporo o caboclo de xangô e preto velho. Não. Você vai incorporar o que tiver que se manifestar. Desta forma, você está lá no terreiro. No terreiro que você atua hoje, imagina que ele não costuma trabalhar com a linha de cigano, por exemplo. Melhor, ele não costuma trabalhar com a linha de marinheiro. Que é o caso em tela. Ele não trabalha com marinheiro, então você nunca incorporou com o marinheiro, então você, né? Aí, de repente, você mudou de cidade, qualquer que seja o motivo, e você mudou de terreiro também. Consequentemente. Uma vez nesse terreiro novo, e para sua surpresa, esse terreiro trabalha com o marinheiro. E aí, no dia da gira, o dirigente ou a dirigente manda cantar para os marinheiros chegarem. Você acha mesmo, meu irmão, que você vai fechar o olho, se concentrar, e que você não vai receber nada? Vai sim. Você vai receber o teu marinheiro. Claro que você vai receber o seu marinheiro. E te peço, o receba com todo o amor possível. Deixa ele chegar, deixa ele trabalhar como ele quiser trabalhar. Não se prive de viver essas sensações diferentes. Tá? Ah, o terreiro que eu frequentei muitos anos não trabalha com cigano, esse trabalha. Legal, você vai incorporar com cigano. Veja, não é que nós não temos uma determinada entidade. É claro que a gente tem. As entidades principais, aquelas que norteiam a nossa vida, vêm conosco na encarnação da gente. As demais, as que fazem outros tipos de trabalho, as entidades chamadas de linhas acessórias, que eu não bato muito com essa nomenclatura, mas enfim, elas se afinizam em você, nem que seja ali na hora. Então ali na hora, nunca incorporei com o marinheiro. Ali na hora, caso o marinheiro já te amparasse e você não sabia, ele vai chegar. E caso não tivesse nenhum marinheiro que te amparasse até então, ele vai chegar também e vai a partir daquele momento tomar conta de você te amparar e te auxiliar. Nesse sentido, eu falo, não se preocupe, tá? Por exemplo, o terreiro onde eu nasci e me desenvolvi, não trabalhava com o Exumirim, não trabalhava com os ciganos. Até que um belo dia, depois de 20 e tantos anos de casa aberta, um belo dia, foi falado, olha, vai chegar, vai chegar, Exumirim aqui na casa. Todo mundo incorporou. Vai chegar cigano na casa, todo mundo incorporou. Percebe? Então assim, não se preocupa, pelo contrário, se permita. Ó, eu vou dar um exemplo meio pessoal. Eu, Renato, eu nunca manifestei nenhuma energia de orixá, por exemplo. Nem por isso, eu falo que eu não vou manifestar ou que eu não tenho essa competência de manifestar orixá. Somente não se, não chegou o momento, não se fez ainda, né, enfim, eu não sei, não manifestei. E qual é o grande problema disso? Nenhum, nenhum. A senhora Tialian, já, quando nós visitamos um terreno, uma vez. Perfeito, foi lindo, foi maravilhoso, foi, olha, foi uma coisa, extravasou assim, um sentimento, uma emoção maravilhosa. então, a energia, ela existe, ela está lá. Por algum motivo, você ainda não manifestou, mas não se preocupe, você vai incorporar quando chegar a hora, se chegar a hora, tá? Nossa pergunta. Linha de malandro, eu nunca incorporei com malandro, por conta disso, eu vou falar que eu, se vier, eu não vou ter uma entidade dessa linha que me ampare? não, lógico que eu vou ter, é claro que eu vou ter, tá? Então, meu irmão, minha irmã, não tenham mediunidade seletiva, não digam que vocês não tenham uma determinada linha, uma determinada energia, tem sim. O que nos leva para um segundo e rápido assunto. Quantas entidades eu posso incorporar? Quantas quiserem? Quantas quiserem? Ai, Renato, a vida inteira, eu, trabalhei com o Exu Marabô, na última sessão veio o Exu Campina, maravilha, deixa ele trabalhar, ele teve um motivo para chegar, tá? Ai, a vida inteira sempre veio a avó Catarina, mas na última sessão apareceu o Pai Antônio, legal, maravilha, lindo, maravilhoso, tinha que ser assim, tá? Olha só, eu recordo, eu era, criança, eu tinha 10, 11 anos, quando estourou a Guerra do Golfo, quem é da minha geração, acho que vai lembrar, eu lembro que tinha diversos plantões na Globo, toda hora, pá, 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 e era alguma coisa falando da Guerra do Golfo, Guerra do Golfo, Guerra do Golfo, coisa de uns 3 meses antes, olha que coisa louca isso, a entidade chefe do terreiro, porque sim, gente, eu sou um bandista desde sempre, tá? Acabou com o chefe do terreiro, acabou com o Sete Légoras, e ele falou, olha, eu vou me ausentar por um período, eu vou me ausentar por um período, que vai ter uma leva grande de espíritos que serão levados, que irão embora da terra, e eu vou ampará-los, eu vou dar suporte a essa leva grande de espíritos, não entendemos nada, imaginamos que ia ter alguma porcaria, mas vamos esperar acontecer, e estourou a Guerra do Golfo, enquanto esse período estava acontecendo, enquanto o caboclo estava sem vir, ficamos sem trabalhar? Não, claro que não, a dirigente, minha avó, ficou sem incorporar? Claro que não, ah, mas então quem veio? Olha, acabou com o Sete Légoras da linha de Oxóssi, por acaso, se manifestou, um outro caboclo de Oxóssi, caboclo Tiratema, e ele tocou os trabalhos na ausência do caboclo Sete Légoras, caboclo Tiratema, sua bênção, meu pai, nossa, que coisa boa lembrar do senhor, nossa, enfim, mas poderia ser qualquer outra linha, poderia ser seu rompimato de algum que ela recebia, o caboclo de Xangô que ela recebia, poderia ser a Preta Velha, a Avó Carmela, não sei, mas o que importa é que não ficaria sem a manifestação, então, você vê, ah, eu não tenho o caboclo, não, claro que você tem, naquela situação manifestou um outro caboclo de Oxóssi, você vê como a espiritualidade é linda, e como quem complica somos nós aqui na Terra, enfim, é isso que eu queria falar para vocês, hoje, foi relevante o conteúdo para você, me sugere novos assuntos para a gente bater um papo, eu quero trazer conteúdo cada vez com mais qualidade e dentro daquilo que vocês mais têm dúvida, que eu também, não que eu vá saber, mas a gente busca junto aprender se for o caso, tá? Então, meu irmão, minha gratidão eterna a cada um de vocês, cada e-mail, cada agradecimento que eu recebo não tem preço para mim, é maravilhoso, não é para isso que eu faço esse trabalho, mas é uma consequência inesperada e gostosa, tá? Então, sintam-se à vontade de me mandar sugestões, dúvidas, críticas, fiquem tranquilos, tá bom? É isso. Então, meu saravá, meu axé e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.